A talidomida fez milhares de vítimas, principalmente na década de 1960. Filhos de mulheres que consumiram este medicamento, sem a orientação médica necessária, nasceram com deformações, principalmente nos braços e nas pernas. No Brasil, a talidomida é fabricada somente pela FUNED, Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O medicamento é distribuído gratuitamente aos pacientes pelo SUS, pelas redes públicas de saúde, em todo o país. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos últimos oito anos, foram registrados cinco casos no Brasil. E para evitar o surgimento de outros, a nova resolução permite um controle ainda maior na produção e na distribuição do remédio. A resolução, ela buscou trazer controles mais eficazes na tentativa de proteger as mulheres e garantir que as mulheres que necessitam utilizar este medicamento possam usá-lo de forma segura e eficaz. Com a nova resolução da Anvisa, a partir de agora, os novos lotes vão chegar às unidades de saúde com nova embalagem, sem o desenho da mulher grávida, para evitar qualquer dúvida e deixar claro que não é um abortivo. A bula só indicava a talidomida para tratamento de rancenese, mas como ficou comprovado cientificamente, que também trata lupus, doença do enxerto contra hospedeiro, úlceras em pacientes com HIV e mieloma múltiplo, estas doenças passam a constar na bula do remédio. Os responsáveis pela liberação do medicamento aos pacientes passam a ser os gestores do SUS e secretários estaduais e municipais de saúde, médicos e farmacêuticos da rede pública de saúde. O paciente também tende a assinar um termo de consentimento e de responsabilidade de que não vai deixar qualquer outra pessoa utilizar o próprio medicamento. Os prescritores, médicos ou gestores de saúde, e os dispensadores, agentes de saúde e farmacêuticos também assinam o termo de responsabilidade, informando que explicaram os riscos do medicamento ao paciente. Vai ser criado um cadastro nacional de médicos que prescrevem e dos pacientes que utilizam a talidomida. A Anvisa vai intensificar a fiscalização e a capacitação dos profissionais de saúde que receitam e distribuem a talidomida. Nós vamos fazer, primeiramente, todo um trabalho, a Anvisa, com o Ministério da Saúde, de cartilhas de esclarecimento, cursos, seminários com os agentes de saúde para esclarecer melhor o uso e o controle da talidomida. E, em seguida, vamos começar a fazer todo um controle de fiscalização. A talidomida tem toda uma série de controles no qual o profissional da saúde, o farmacêutico, lá no seu local de trabalho, deve garantir esses critérios, esse rigor para garantir a segurança na utilização do medicamento. O que faz isso? Obrigado.